A ferramenta do forró, João Ricardo! Prepare-se, você vai cantar e dançar com ele, que é considerado por muitos a revelação do forró. No leco, 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 leco do forró. No leco, 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 leco do forró. Com você, João Ligani, a ferramenta do forró. Alô, só alegria! Eu quero ver todo mundo na palma da mão. É assim, ó. Vai, vai! No leco, 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 leco do forró. No leco, 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 leco do forró. No leco, 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 leco do forró. No leco, 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 leco do forró. Tava num batidão, curtindo um bandeirão Gatinha do lado, no meio do salão Chamei essa morena, morena no gongó Se for o João Ricardo, esse forró fica melhor Tava num batidão, tava num bandeirão Gatinha do lado, no meio do salão Chamei essa morena, morena no gongó Se for o João Ricardo, o forró fica melhor No leco, 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 leco do forró No leco, 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 leco do forró No leco, 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 leco do forró Se for o João Ricardo, esse forró fica melhor No leco, 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 leco do forró No leco, 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 leco do forró No leco, 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 leco do forró Bate dando jão e cá no vó, fica melhor Dá palma da mão É a ferramenta do forró Tava no batidão, tava no vaneirão Gatinha do lado, no meio do salão Chamei essa morena, morena no gogó Se for o João Ricardo, esse forró fica melhor Tava no batidão, tava no vaneirão Gatinha do lado, no meio do salão Chamei essa morena, morena no gogó Se for o João Ricardo, o forró fica melhor No leco, 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 leco do forró No leco, 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 leco do forró Tava no jão e cá, nesse forró fica melhor No leco, 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 leco do forró Batidão do João Ricardo, o vó, fica melhor Cadê o Cristinho? Tem que ter forró, tem que ter mulher Mas se tem forró, tem que ter mulher Tem que ter forró, tem que ter mulher Mas se tem forró, tem que ter mulher Vai menino! Ei, 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 ei Mas se tem forró, tem que ter mulher E eu tô ligeiro até a bobeira Eu tô no meio, chego junto na gatinha Chamam elas pra dançar Eu tô na zoeira, curtindo uma bebedeira O som dessas swingueiras fazem elas se amarrar Mas se tem forró, tem que ter mulher Passar agarradinho do jeito que o povo quer Mas se tem porró, tem que ter mulher Passar a um garradinho do jeito que o povo quer Mas se tem porró, tem que ter mulher Passar a um garradinho do jeito que o povo quer Ô, 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 ô Vai a ferramenta do porró E eu tô ligeiro, dá bobeira Eu tô no meio, chego junto na gatinha Chamo ela pra dançar Eu tô na zoeira, curtindo uma bebedeira O som dessas swingueiras fazem ela se amarrar Mas se tem forró, tem que ter mulher Dançar agarradinho do jeito que o povo quer Mas se tem forró, tem que ter mulher Dançar agarradinho do jeito que o povo quer Mas se tem forró, tem que ter mulher Dançar agarradinho do jeito que o povo quer Mas se tem forró, tem que ter mulher Dançar agarradinho do jeito que o povo quer E vem comigo! Ela gosta é da pisadinha, quem gosta de pisadinha é! Então vem comigo, vem, vem, vem! Ela gosta é da pisadinha, ela gosta Fazendo besteirinha, ela gosta Com a badalação, ela gosta Do João Ricardo, meu irmão Ela gosta é da pisadinha, ela gosta Fazendo besteirinha, ela gosta Fazendo besteirinha, ela gosta Do João Ricardo, meu irmão Do João Ricardo, meu irmão Ela não compete a ninguém Ela é carente demais Faz o que der na cabeça Bebe até cair pra trás Mas não se apaixone por ela Essa gata é doidinha Não se aborreça com ela Ela gosta é de viver a vida E toca a pisadinha que a galera quer mexer Quer mexer, quer mexer, quer mexer E bota uma gelada que a galera quer beber Quer beber, quer beber, quer beber E bota a pisadinha que a galera quer mexer Quer mexer, quer mexer, quer mexer E bota uma gelada que a galera quer beber Quer beber, quer beber Ela gosta, é da pisadinha, ela gosta Fazendo besteirinha, ela gosta Uma varalação, ela gosta Do João Ricardo, meu irmão Mas ela gosta, é da pisadinha, ela gosta Fazendo besteirinha, ela gosta Uma varalação, ela gosta Do João Ricardo, meu irmão Olha a pisadinha da galera Ela não compete a ninguém Ela é carente demais Faz o que der na cabeça Bebe até cair pra trás Mas não se apaixone por ela Essa gata é doidinha Não se aborreça com ela Ela gosta, é de viver a vida E toca a pisadinha que a galera Quer mexer, quer mexer, quer mexer E toca uma gelada que a galera Quer beber, quer beber, quer beber E toca a pisadinha que a galera Quer mexer, quer mexer, quer mexer E toca uma gelada que a galera Quer beber, quer beber, quer beber Ela gosta, essa pisadinha ela gosta Fazendo besteirinha ela gosta Com uma baralação ela gosta Do João Ricardo meu irmão Mas ela gosta, essa pisadinha ela gosta Fazendo besteirinha ela gosta Com uma baralação ela gosta Do João Ricardo meu irmão Alô cabral, e essa aqui pra galera Vem, 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 vem É assim ó Vai requevando, do, do, do Na pisadinha, nha, nha, nha Você tá dançando Você tá dançando na pisadinha Vai requevando, do, do, do Na pisadinha, nha, nha, nha Você tá dançando, do, do E eu também Na palminha da mão Vai requevando, do, do, do Na pisadinha, nha, nha, nha Você tá dançando, do, do, do E eu também Vai requevando, do, do, do Na pisadinha, nha, nha, nha Você tá dançando, do, 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 do E eu também Tanto faz a loirinha Ou a moreninha Sabem dançar Na pisadinha Como é que é, vai? Tanto faz a loirinha Ou a moreninha Sabem dançar Vai requevando, do, do, do Na pisadinha, nha, nha, nha Você tá dançando, do, do, do E eu também Vai requevando, do, do, do Na pisadinha, nha, nha, nha Você tá dançando, do, do, do E eu também Sua chaga tá pingando e eu não tô nem aí Eu vou passar a noite inteira dançando aqui Mas tanto faz a loirinha ou a moreninha Saber dançar na pisadinha Vai requebando na pisadinha Você tá dançando e eu também Vai requebando na pisadinha Você tá dançando e eu também Vai requebando na pisadinha Vem, 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 vem Vale Segura que o trem é bom demais, menino E esse negócio agora? Vai, vai, vai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Que vem dançar, que vem, que vem É a ferramenta do forró Eu quero todo mundo dançando comigo, hein? Segura! Um, dois, três, ué! Teme, 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 teme a menina Pois a linda, famosa, Samara Seja bater na sua cara E chama de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Peguinha gostosa É muito dengosa A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Olha de serpente Um beijo ardente A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Teme, 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 teme a gostosa É muito dengosa A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Olha de serpente Um beijo ardente A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Vai! Vai! Ô Samara, ô Samara Ô Samara O que você me trai? O que você me trai? Ô Samara Ô Samara Ô Samara O que você me trai? O que você me trai? Teme, 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 teme na galera, quero ver Coisa linda, famosa Samara Deixa bater na sua cara E chama de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Reguinha gostosa, é muito dengosa A Samara traz, você não quer mais, a Samara traz Olhar de serpente, um beijo ardente A Samara traz, você não quer mais, a Samara traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Ô Samara, ô Samara Ô Samara, ô Samara Vai, menino Música minha, alô, treme, treme Vai, vai, teme, 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 teme da galera, quero ver Teme, 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 tem Eita menino, vem com a ferramenta do forró A galera já chegou, todo mundo vai dançar Então venha meu amigo, não tem essa de esperar Mulherada tá chegando, hoje vão se acabar Mulherada tá em pé, chame elas pra dançar Temi, 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 sem parar Sem parar Teme, 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 teme Sem parar Não pare de dançar Galera Pode chegar No embalo Desse fó Essa batida Não dá pra parar Então quebra tudo Derrama suor A galera já chegou, todo mundo vai dançar Então venha meu amigo, não tem essa de esperar Mulherada tá chegando, hoje vão se acabar Mulherada tá em pé, chame elas pra dançar Teme, 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 teme Sem parar, sem parar Teme, 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 sem parar Não pare de dançar Galera, pode chegar no embalo desse forró Essa batida não dá pra parar Então quebra tudo, derrama suor Ó Vai, 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 vai Para dançar, e para dançar, e para dançar Que a ferramenta do porró já chegou E para, e para, pó, pó, pô, meu amigo E para, meu amigo, eu quero ter minha ferramenta Vem para meu amigo, vem para meu amigo Ô meninão, vai, vai É música do João Ricardo, é a ferramenta do farral Ô menino, segura Olha o forró da ferramenta Eu quero ver, o meu não quero, eu quero, eu quero E treme, treme, treme no forró da ferramenta E treme, treme no forró da ferramenta E treme, treme no forró da ferramenta E treme, treme no forró da ferramenta Segura, menino Eita Desencoate na parede, a festa vai começar O povo tá pedindo e ele chegou pra ficar Feio do norte de Minas, tá ligado no forró da ferramenta Venha cair na zoeira Parte na parede, a festa vai começar O povo tá pedindo e ele chegou pra ficar Feio do norte de Minas, tá ligado no forró da ferramenta Vem dançar com a ferramenta Venha cair na zoeira Chegou de mansinho, vem devagarinho Do jeito bem mineirinho, comendo pela esperada Ninguém vai ficar de fora Essa batida é da hora A ferramenta já chegou e vai até de madrugada E treme, treme, treme no forró da ferramenta Mineirinho já chegou, quero ver se tu aguenta Vai, seu boné! Vai menino Eita Desencoce da parede que a festa vai começar Galera tá pedindo e ele chega ou vai ficar Veio do norte de Minas pra negar a noite inteira Vem dançar com a ferramenta, vem a caída zoeira Desencoce da parede que a festa vai começar Galera tá pedindo e ele chega ou vai ficar Veio do norte de Minas pra negar a noite inteira Vem dançar com a ferramenta, vem a caída zoeira Chegou de mansinho, vem devagarinho Do jeito, vem mineirinho comendo pelas ferradas Ninguém vai ficar de fora, essa batida é da hora A ferramenta já chegou e vai até de madrugada E treme, treme, treme no volto da ferramenta Mineirinho já chegou, quero ver se tu aguenta Treme, treme, treme no volto da ferramenta Mineirinho já chegou, quero ver se tu aguenta Treme, treme, treme no volto da ferramenta Treme, treme, treme no volto da ferramenta Mineirinho já chegou, quero ver se tu aguenta Vai menino Bota pra moer Me bota pra moer Me bota pra moer Me bota pra moer Me bota pra moer Alô gatinha, alô rapaziada, vai começar o show, segura essa pancada Aqui no palco, deixa com nós, usei esse som, sai da minha voz Tá aí embaixo a galera com você, bota pra moer É a ferramenta do forró, bora menino Alô gatinha, alô rapaziada, vai começar o show, segura essa pancada Aqui no palco, deixa com nós, usei esse som, sai da minha voz Aí embaixo a galera com você, bota pra moer Bota pra moer Bota pra moer, menino Bota pra moer Bora, meu menino Ei, cadana do voo Ei, 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 ei Fora, poupa, 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 que eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero ver Vai, vai, me treme, 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 treme Ale Vamos dançar com o João Ricardo? Quem quer dançar forró, levanta a mãozinha pra cima Vai, vai, vai Vai na ferramenta do forró O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quando veio a saudade, foi demais a minha dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão A galera vai, vai Um, 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 um Um, 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 um Um, um, uminen Ok, vamos lá Um, um gadget É a ferramenta do forró E essa moda aqui, meu povo O que é que eu sou sem você? Sem você o que é que eu sou? O que é que eu sou sem você? Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não durmo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua Saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai Vai, vai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não durmo mais Perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua Saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai Só a galera Vai, vai, vai O que é que eu sou sem você? O que é? Sem você o que é que eu sou? O que é? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Que delícia Ferramenta do forró Quero fazer amor com você Amor com você Amor com você Quero fazer amor com você Amor com você Amor com você Aprenderam? Vamos lá Então vocês Eu canto daqui E vocês repetem daí Tá bom? Então vamos lá Vai, assim vai Quero fazer amor com você 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 Meu coração encontrou quem ele queria Você é minha alegria, minha razão de viver Nos seus braços encontrei meu aconchê O seu corpo é o meu desejo, é tudo o que eu queria ter Meu coração encontrou quem ele queria Você é minha alegria, minha razão de viver Nos seus braços encontrei meu aconchê O seu corpo é o meu desejo, é tudo o que eu queria ter Vai, vai! Quero fazer amor com você Amor com você Quero fazer amor com você Amor com você Amor com você É a ferramenta do forró Vai, menino! Meu coração encontrou quem ele queria Você é minha alegria, minha razão de viver Nos seus braços encontrei meu aconchê O seu corpo é o meu desejo, é tudo o que eu queria ter Meu coração encontrou quem ele queria Você é minha alegria, minha razão de viver Nos seus braços encontrei meu aconchê O seu corpo é o meu desejo, é tudo o que eu queria ter Quero fazer amor com você Amor com você Quero fazer amor com você Quero fazer amor com você 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 Olha a barriguinha, olha a barriguinha, vou esmalhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha, vou esmalhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha, Dinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Agora vai, vai, joga a mão pra cima e diga mais, mais Todo mundo tá querendo paz, paz Quero ver bem alto essa galera Solta um grite, bate palma agora, agora, agora vai Vai, joga a mão pra cima e diga mais, paz Todo mundo tá querendo paz, paz Quero ver bem outro dessa galera, solta um grito e bate palma Que emoção, que emoção, quando é pra essa multidão, galera esperta É gente boa, meu irmão, aqui ninguém fica parado, todo mundo tá ligado Vem comigo, vem, dança a borra, vai Que emoção, que emoção, quando é pra essa multidão, galera esperta É gente boa, meu irmão, aqui ninguém fica parado, todo mundo tá ligado Dança a forró Olha a barriguinha, olha a barriguinha, vou desmalhar pra não ficar baingudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha, vou desmalhar pra não ficar baingudinha Cadê o gritinho da galera? Agora vai, vai, joga a mão pra cima e diga mais, mais Todo mundo tá querendo paz, paz Quero ver bem alto essa galera, solta o grito e bate palma agora, agora, agora vai, vai Joga a mão pra cima e diga mais, mais Todo mundo tá querendo paz, paz Quero ver bem alto essa galera, solta o grito e bate palma Que emoção, que emoção, contempla essa multidão, galera, desperta É gente boa, meu irmão, pra que ninguém fica parado, todo mundo tá ligado E dança comigo, vai, 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 vai Que emoção, que emoção, contempla essa multidão, galera, desperta É gente boa, meu irmão, pra que ninguém fica parado, todo mundo tá ligado Olha o treme, treme Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vou esmalhar pra não ficar bem godinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vou esmalhar pra não ficar bem godinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vou esmalhar pra não ficar bem godinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vou esmalhar pra não ficar bem godinha É a festa da galera É a festa do povo Ô gaiqueiro, vamos puxar esse fole pra galera Se a galera quer dançar, eu não tô ouvindo o gritinho da galera É assim ó, vai aí o pandeirinho, vai lá, vai lá Alô cabral, ferramenta Um apoio de MS3 eventos, alô tadão, essa é minha ferramenta Gaiqueiro, puxa o fole, puxa o fole que a galera quer dançar Gaiqueiro, puxa o fole, puxa o fole que a galera quer dançar Eu danço maneirão, danço arrasta-fé, danço chote banhão, danço o que você quiser E eu já tô suado, ainda estou querendo mais Esse tal de maneirão é muito bom, é bom demais Alô, alô gaiqueiro, puxa o fole, puxa o fole que a galera quer dançar Gaiqueiro, puxa o fole que a galera quer dançar Eu danço maneirão, danço arrasta-fé, danço chote banhão, danço o que você quiser E eu já tô suado, ainda estou querendo mais Esse tal de maneirão é muito bom, é bom demais Alô, alô gaiqueiro, puxa o fole, puxa o fole que a galera quer dançar Alô, alô, alô gaiqueiro, puxa o fole, puxa o fole que a galera quer dançar Alô, alô, alô gaiqueiro, puxa o fole, puxa o fole que a galera quer dançar Alô, alô, alô gaiqueiro, puxa o fole que a galera quer dançar Eita, danado de boa E a galera do chaforró, vai menino Eita, safoneiro, vai, vai, vai Bora pra mais uma ferramenta Olha a pinçada da galera, eu quero ver Ó, ó, na minha guitarra, vai, na minha guitarra, vai É assim, ó E dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha E dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha E dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Tirou guinó pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, outra no acelerador Tirou guinó pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, 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 pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, vem, vem! É a ferramenta do toro É a ferramenta do toro Me dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Virou guinopulado, o outro virou Uma mão no freio, outra no acelerador Virou guinopulado, o outro virou Uma mão no freio, outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Me dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Dá uma voltinha na minha, vai! Vou na garupa arrochando as periguetes Mundinha para frente, mundinha e binadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Bora pra mais uma ferramenta Vem, 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 vem Teme, 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 teme a bundinha Teme, 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 teme a bundinha Teme, 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 teme a bundinha Tenta comigo, vai! Teme, 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 teme a bundinha Vai! É a ferramenta do forró No vaneirão ela apavorou No batidão começou e não parou Ela é baladeira e é gostosa demais E na pisadinha vou mostrar como é que faz No vaneirão ela apavorou No batidão começou e não parou Ela é baladeira e é gostosa demais E na pisadinha vou mostrar como é que faz Treme a bundinha, treme, treme a bundinha Balança gostoso na dança da pisadinha Treme a bundinha, treme a bundinha Balança gostoso na dança da pisadinha Treme, 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 vem! Balança gostoso na dança da pisadinha Treme a bundinha, treme a bundinha Balança gostoso na dança da pisadinha No vaneirão ela favorou No baixidão começou e não parou Ela é valadeira e é gostosa demais E na pisadinha eu vou mostrar No vaneirão ela favorou No baixidão começou e não parou Ela é valadeira e é gostosa E na pisadinha eu vou mostrar como é que faz Treme a bundinha, treme, treme a bundinha Balança gostoso na dançada pisadinha Treme a bundinha, treme a bundinha Balança gostoso na dançada pisadinha Treme, 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 treme a bundinha Balança gostoso na dançada pisadinha Treme a bundinha, treme a bundinha Balança gostoso na dançada pisadinha Vai mais uma vira menina no salão, bora ver Eu não tô ouvindo o gritinho da galera Cadê o gritinho da galera? Dá pra levantar a mão, vai! Tchá, 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 tchá Menina bonita chega vem pra cá Eu vou te ensinar como se dança um pancadão Dançar agarradinho no meio do salão Bora vem menina, vem menina, vem pra cá Menina bonita chega vem pra cá Eu vou te ensinar como se dança um pancadão Dançar agarradinho no meio do salão Bora vem menina, vem menina, vem pra cá Piri, 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 pira no salão Piri, 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 pira no salão Piri, 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 pira no salão Pancadão do João Ricardo agitando esse bovão Piri, 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 pira no salão Piri, 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 pira no salão Piri, 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 pira no salão Pancadão do João Ricardo agitando esse bovão Menina bonita, chega vem pra cá Eu vou te ensinar como se dança um bocadão Dançar agarradinho no meio do salão Bora, vem menina, vem comigo, vem, vem, vem Menina bonita, chega vem pra cá Eu vou te ensinar como se dança um bocadão Dançar agarradinho no meio do salão Bora, vem menina, vem menina, vem pra cá Piri, 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 pira no salão Piri, 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 pira no salão O bocadão do João Ricardo agitando esse bovão Piri, 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 pira no salão Piri, 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 pira no salão Piri, 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 pira no salão O bocadão do João Ricardo agitando esse bovão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bota pra tocar a ferramenta Agora eu quero ver essa galera cantar comigo É assim ó Na palma da mão vai, vai, vai Vai, 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 todo mundo vai Assim ó Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me deram a chance de voltar pra mim Eu tô deprimido, tô quase ferido a minha solidão Pois a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão Eu não sei mais o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me controlar eu vou lá pro bar chorar e beber E aí vai Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me deram a chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me deram a chance de voltar pra mim Eu tô deprimido, tô quase ferido a minha solidão Pois a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão Eu não sei mais o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me controlar eu vou lá pro bar chorar e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me deram a chance de voltar pra mim Se a mulher que eu amo não me deram a chance de voltar pra mim É a ferramenta do farró Dança comigo Olha a pitadinha da galera E vamos terminar lá em cima Bora ferramenta, eu quero ver Bora, 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 bora Dá salve da mão, vai É assim Sem parar, sem parar Sem parar, sem parar Não pare de dançar E para da galera, e para da galera E para da galera, eu quero ver, eu quero ver E para da galera, e para da galera A galera já chegou, todo mundo vai dançar Então venha meu amigo, não tenha certo esperar Mulherada tá chegando, hoje vão se acabar Mulherada tá em pé, chame elas pra dançar Sem parar, sem parar Sem parar, não pare de dançar Galera, pode chegar no embalo Desce, essa batida não dá pra parar Então quebra tudo, derrama suor Vai, 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 vai Na calma da mão, na calma da mão, na calma da mão Eu quero ver, eu quero ver A galera já chegou, todo mundo vai dançar Então venha meu amigo, não tenha certo esperar Mulherada tá chegando, hoje vão se acabar Mulherada tá em pé, chame elas pra dançar Teme, 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 tem Sem parar, não pare de dançar Galera, pode chegar no embalo desse forró Essa batida não dá pra parar Então quebra tudo, derrama suor Vai, 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 vai Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão E tem, 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 tem Eu quero agradecer a galera que ficou com a gente até agora Muito obrigado Vocês vão fazer pra sempre parte da minha vida Muito obrigado meus amigos Um grande abraço do João Ricardo Obrigado Senhor Jesus Pela oportunidade Pelo meu DVD Por mais uma festa na minha vida Obrigado Senhor Um grande abraço do João Ricardo Fique com Deus E até a próxima Valeu, valeu Ei, 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 ei Bora pra dançar eu quero ver o meu menino Oh, 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 oh Fala menino Valeu Grande abraço Fiquem com Deus e até a próxima Valeu galera, um grande abraço Tchau